Bom rapaziada, finalmente eu posso estar compartilhando essa notícia que eu tô prestes a compartilhar com vocês Que é o lançamento do meu mais novo mapa, velho Eu sei que algumas pessoas já sabem porque eu soltei antes lá no meu Twitter, né Eu soltei o código pra galera testar, o pessoal testou, o Discord, o pessoal do Discord testou Mas agora é oficial, o mapa tá oficialmente publicado E mano, olha que coisa linda esse mapa Mano, olha o cenário disso aqui, velho Isso aqui basicamente, galera, é um Death Run easy Ele é muito fácil de passar, com várias fases temáticas, tá ligado? O nome dele é Mystical Forest Death Run, no caso é uma floresta mística, né Um Death Run, uma floresta mística completamente temático, né Vocês tão vendo aí, tipo, a temática dele tá muito louca E o interessante desse mapa é que é o seguinte Se você não é bom em Death Run, você ainda tem chance de passar ele, tá Ele, tipo, ele tá muito fácil, tá Tem umas fasezinhas que talvez seja um pouco mais complicado que a outra Mas, tipo, a experiência que você vai ter no mapa é incrível Porque além de ter o Death Run, tem uma história por trás do mapa Tipo, tem uns easter eggs legais Eu escondi uns lugares secretos que às vezes você tá jogando aleatoriamente Você pode acabar achando sem querer E quem achar primeiro ganha skin, tá ligado? Tem três lugares secretos desse aí Tipo, não precisa tentar explorar, tipo, varar o mapa aí Tentar bugar o mapa, sair fora Mas não é isso, tá É completamente dentro do mapa, é acessível, tá beleza? Mas vamos parar de enrolação Quero mostrar pra vocês como que tá ficando o mapa Na verdade, como que já ficou, né Porque ele já tá pronto E quero falar também pra vocês no decorrer do vídeo aí Como que vai funcionar esses 13.500 V-Bucks que tá escrito no título, né Provavelmente se você não é inscrito no canal ainda Você veio por causa desse título Então, boa sorte, cara Assiste esse vídeo aí que você vai entender melhorzinho, tá E você pode ser esse vencedor que vai tá levando pra casa 13.500 V-Bucks Beleza, guys É o seguinte, o código do mapa é esse aqui que vocês tão vendo aqui, ó 85521302 É o bonde do The Airpods que vai... Não, enfim 3299, beleza? Esse é o código do mapa Essa é a fotinho que aparece Olha que coisinha linda, mano Eu vou entrar nele agora Bom, beleza Aqui, tamo dentro do mapa já Essa fenda, quando vocês entrarem lá, não vai tá mais aqui, né Porque ela tá aqui por causa de uns testes secundários E na hora que eu postar esse vídeo não vai tá mais aqui Mas basicamente essa é a tela de carregamento aqui É o aquecimento, né Tem aqui umas plaquetas, tudo mais Aqui tá falando o seguinte, né Esse mapa, ele tem um total de 30 levels com um level secreto Né, foi criado por The Airpods Mas também foi criado pelo Vitinho Não sei porquê que o Vitinho, ele falou que não Prefere que não coloque o nome nos mapas Mas enfim Ele foi responsável por me ajudar no mapa inteiro Então sim, tem uma mão muito grande do Vitinho nesse mapa aqui também E aqui fala também que seria incrível se você usasse o meu código na loja de itens Que é The Airpods Bom, aqui na outra placa tá falando que tem umas plantas nessa floresta Que tem umas variedades de efeitos especiais Algumas delas faz você quicar mais alto Muda a gravidade Tem vários efeitos diferentes nessas plantas E por fim, aqui fala que você tem que checar todos os checkpoints Que cada checkpoint tem duas rosas nela Você tem que coletar pra liberar uma fase secreta final, beleza? E ok, ó Um adendo Se você for jogar esse mapa, coloca os efeitos no médio, tá? Porque daí fica muito melhor Porque vocês tão vendo aqui que o negócio é bonito, né, velho? Olha isso Se você colocar os efeitos no médio, você vai ter uma experiência melhor ainda Bom, vamos lá então Aqui já tá, né Fala, boa sorte e se divirta Eu sei que muita gente vai tiltar algumas partes Aqui tem o ranking Se você quiser entrar no ranking É só você gravar um vídeo do percurso inteiro sem cortes, tá? Sem cortes nenhum E posta no YouTube com a hashtag MysticalDeathRun, beleza? É o nome do mapa Então tá escrito aqui na descrição também se você tiver dúvida E ok, vamos lá Eu tô com meu nomezinho ali, né Porque eu já completei em 5h49 Esse aqui não é um speedrun Até porque eu tô falando aqui Senão, né Enfim Vamos lá, ó Peguei o checkpoint Coleta as rosas Fechou? Vamos lá, let's go Cada checkpoint tem que coletar rosas E mano, olha os detalhes disso aqui Pera aí, deixa eu voltar aqui pra você ver uma coisinha aqui Olha isso Tem até a logo aqui, né Juntando planta Porque tá no meio da floresta Mas enfim, a logo do canal Bonitona ali Pegamos o... Ó, sempre pega as plantas, tá? Não esquece das roses, ok? Das rosas Ok, guys Continuando aqui, ó A gente sobe aqui em cima, pá Pula do trampolim na pontinha Pega mais uma rose E aqui a gente tem um cenário de... Eu não sei São... Enfim, guys São... Eu errei Errei O problema de fazer death run falando é isso, cara Eu esqueço do que tem que fazer, tá ligado? E eu erro E enfim, vamos lá Essas aqui são plantas físticas, né Você pode ver que são plantas completamente custom Tem umas coisas muito loucas aqui Enfim, entra no mapa que você vai explorar melhor os detalhes Eu vou só mostrar como é que passa No level 5 você pega um gelinho no pé Corre aqui Pula aqui Easy Ok Peguei mais uma rose aqui Vamos lá Parkourzinho Easy Ok Vamos pro level 7 Tá Level 7 é só pular aqui, ó Não pode bater a cabeça nos troncos, beleza? Pulou, ó No caso eu bati É Motherpão Pulou aqui Show de bola Peguei as roses Mano, quando esse mapa tava na fase de testes A galera tava fazendo E a galera não tava pegando as rosas Não pode esquecer de pegar as rosas, mano Não esquece de pegar as rosas Porque ela libera o último level E o último level Ele é muito, muito, muito da hora Sério E mano, olha esse level 9 aqui, mano Mano, se você falar que você não vai ter uma experiência boa nesse mapa Você mentiu Olha essa árvore, mano Não é uma árvore completamente custom Tá bonito de ver Tá vendo? Nossa, mano Tá muito bonito esse mapa aqui, mano Sério Eu tô muito orgulhoso dele E... E agora eu vou falar pra vocês a respeito dos 13.500 V-Bucks Eu acho que basicamente é simples, né? Mapa de Death Run Premiação Calma aí Olha só esse caramujo mítico aqui, mano Mano, tá muito lindo Sério Velho, eu não canso de falar o quanto esse mapa tá bonito Porque a galera do Discord também ficou falando isso na minha cabeça o tempo todo Nossa, mano O mapa tá muito lindo aqui Não sei o que lá E pá, não sei o que E ok, vamos lá Vamos prosseguir Os 13.500 V-Bucks Vamos lá, Derpão Foca O teu passo aqui falando É complicado Eu posso acabar errando nessa fase que é easy Mas ok Basicamente A pessoa que terminar o mapa Com o melhor tempo possível Vai tá levando pra casa os 13.500 V-Bucks Mas Derp, como assim? O que tem que fazer? Mano, mano É simples É simplesmente você passar esse Death Run Que é isso, vocês tão vendo Tá easy Tá ligado? Eu não tô sofrendo em nada até agora E essa fase aqui, eu esqueci de falar pra vocês Tá escrito ali, ó Algumas plantas podem te puxar, né? Te jogar pra longe Se você entrar dentro delas Então a ideia aqui é você vir aqui Né? Ó, vai até o fundo da planta Ela te joga pro próximo level, ok? Aqui você tem que tomar cuidado Onde você pisa Porque tá falando que algumas plantas Podem te fazer sentir estranho E eu tô branco No caso aqui a gravidade muda Então eu tô mais pesado Percebam que é um pulo diferente, tá? E ok Aqui é a mesma planta daquela hora Level 14 E eu errei Mano, isso aqui tá fácil, tá? Eu tô errando porque eu tô falando pra caramba Vamos lá Ok, Derpão Ok, pulou Vamos pra próxima E vamos pra próxima Mano, é easy Estão vendo? Eu tô morrendo porque Eu tô falando aqui com vocês Aqui você pega a batatinha Lança nos negócios aqui E só que tem que pular ali, tá? Eu não pulei de besteira Derpão, let's go Pegou a batatinha Pulou Pulou de novo E show de bola Show Galera, ó Uma dica pra vocês que vão fazer speedrun nesse mapa aqui Quando você pular direto pra cá Aqui fala o seguinte Plantas vermelhas podem te curar de qualquer efeito E aí, tipo assim Se você for tentar subir isso aqui com gelo no pé Vai cair, vai morrer Não vai ter como subir Então você vem aqui E dá um Dá uma cheirada O Vitinho colocou Dá uma cheirada, velho Olha isso Colocou tudo dá uma cheirada Não é possível Dá uma cheirada na planta aqui E pronto O gelinho sai E você prossegue Pode ser verdade Ok Peguei a planta do level 17 E mano, olha essa fase, velho Olha que coisa mais linda Aqui tem um detalhe Cada 3 segundos que você fica nessa área Você perde 20 de vida Então Tem os cogumelos pra você comer Mas se você quiser ser hardcore Passar direto Tem como Vou mostrar pra vocês Aqui A galera não sabe Essa galera aqui Eu vejo fazendo Eu vi nos testes Pelo menos Elas Passam Comendo cogumelo Eu acho que não precisa Vocês viram Isso aí com 40 de vida ainda Não precisa comer cogumelo Mas eles ajudam Sim Ai, derpa Eu não sei o caminho ainda Exato Então vai comendo cogumelo Tá ligado? E aí você vai explorando mais o mapa Pegamos a Rose E aqui a gente tem que subir Lá em cima da árvore Tem um parkourzinho aqui Easy também Mano, vocês estão vendo Que tá muito easy O mapa Ó Parkourzinho Simples De boa Tem que ir lá Pulei aqui Pulei direto no checkpoint Level 19 Comi a planta Não, né Quer dizer Peguei a planta E aqui tá falando assim Acredito ou não Mas algumas flores Se alimentam de explosivos Por aqui E você tem quase explosivos Então Olha esse cenário Você já sabe o que tem que fazer Tá bem sugestivo Então o que você vai fazer É tacar no meinho Das plantas Você vai alimentar ela E olha o que vai acontecer Bum Ela fica verde Desse jeito aqui Então ela foi alimentada Aí você alimenta todas Alimentar elas aqui Olha lá Ficou verde Ficou verde Alimentou as quatro Elas liberam essa passagem Pra você aqui De boa Você pode passar tranquilamente aqui Vai pro próximo level Level 20 É level 20 Peguei as roses E ok Show de bola Aqui é da hora Aquela planta ali Eu falei É uma floresta mística E as plantas São diferentes Aquela planta é um jump Então você vai fazer o seguinte Aqui Vou dar uma dica Usou o jump Já abre o glider E não tem erro É a primeira vez com esse glider Não sei se vai dar certo Então calma aí Uh, deu certo Ok, passei Mano, é um glider diferente Mas ok Peguei as plantas As roses Mano, essa fase aqui é muito easy A questão é que a galera morre Porque não abre o glider antes Se você abrir o glider Na hora que você bater no jump Easy, tranquilo Ok, aqui é um parkour Fase free Peguei Level 22 Pulando aqui Tem uma Os negócios estão tudo grudados Nas árvores Corde aqui Mano, isso aqui tá muito da hora Aqui é o último pulo dessa fase É easy também E aqui é pra essa seguinte mensagem Slide down with the hope Aqui você vai descer escorregando com a corda Você pode pular se quiser Mas aqui vai mais rápido Apertou aqui Escorreguei na corda Show Level 23 Aí aqui essas plantas Aqui vocês lembram No level anterior Elas te jogam Então tem que prestar atenção Nos levels anteriores Pra você fazer os outros Aí você pula aqui Vem até o final aqui Você vai jogado pra cá Aí aqui você vai pra lá Calma aí Vamos dar pão Ok, de boa E aqui você vai pra lá Lerdão aqui Pá Vamos dar pão E voilá Entra dentro dessa planta Você cai numa espécie de semicaso na árvore aqui Anda em cima da arvrinha Opa, bati a cabeça Pulou aqui Show de bola A gente desce Level 20 Mano, eu tô no level 24 São 30 Não teve dificuldade nenhuma Vocês viram, né? Level 24 também Ele é simples Ele já tem até uma cor diferente Porque é o level 24 Não, mentira, mano Isso aqui foi sem querer Mas vamos lá Pula aqui Aqui é uma passagem no meio das plantas Não tem segredo nenhum É só você ir devagarinho Tá? Foi a primeira vez no mapa Aí chega aqui, ó Você vê que tem um negócio pra pular ali Pulou Checkpoint, level 25 Peguei a Roses Passei e easy, mano Mano, tá muito easy Se você reclamar, mano É a sua chance de ganhar 13.500 V-Bucks, tá? Ele tá muito fácil esse mapa Mas tá, chegando aqui, mano Lembra daquelas plantas brancas lá de trás Que deixa você pesado? Tô pesado de novo E tem duas pistolas de repulsor Essa é a fase que eu acho mais chatinha Mas não é chato Mas não é difícil, não Bateu aqui Bateu aqui Morri Bateu aqui Bateu aqui Morri de novo Agora vai, mano Terceira tentativa Sempre não falha, né? Bateu, bateu aqui Aí, show de bola, mano Easy Easy Level 26 Coletar as Roses Quase que eu esqueci Aqui você pula em cima do tronco Show Pulou Parkourzinho Easy Mano, vocês tão vendo que É full interação com o mapa, né? Velho Se você não deixou o like ainda Você tá esperando o que, mano? Olha que mapa sensacional, velho Não, na moral, na moral Vamos lá, Derpão Vocês vão ver que tem mais coisa bonita vindo ainda Aqui tem que pular bem na ponta Se não você cai Se você for andando você cai É um bait Eu coloquei pra... A galera sofreu um pouco esse trampolim aqui Mas enfim Coletar as Roses Aqui tem velocidade Pulou Pulou Mano, isso aqui também é easy Não tem como morrer Na verdade tem Mas vamos lá Pulou aqui Pulou nessa planta E easy Level 28 Só falta mais dois Ou três, basicamente Aqui você vai subir em cima da árvore Né? É bem sugestivo, ó Tá o parkourzinho de boa Pá Tem que... Tem que ir lá Aqui... Aqui eu tô morrendo em propósito, né, guys Porque, tipo, tem que ser humilde também, né? Não vou fazer o mapa assim de cara Sem morrer nenhuma vez, não É, então a gente morre às vezes Você vai mostrar Oh, o Derpão morreu ali Sei lá Tem que morrer às vezes Mas vamos lá, ó Pulou aqui Começou a aparecer uns negócios roxos aqui em cima Porque aqui em cima É uma árvore fantasma, basicamente É essa a ideia Porque, ó Você pegou uma bomba de fantasma Mano, muita gente eu vi no Discord Que empacou nessa fase Presta atenção Não é difícil Você só vai usar o... O fantasma aqui Correu Tem um pulo Você vai clicar no próximo checkpoint, ó Acabou? Aqui eu ainda fiz... Fiz muita graça ainda, mano Esse aqui ficou aqui Cai direto Easy Show de bola Level 29 Aqui a gente tem uma bolinha de... Impulso dessa aqui Easy também não tem como morrer Ah lá Perfeito E agora eu falo o seguinte Destrua todos os campos de energia Parece que alguma coisa ruim Vem de dentro deles E aqui, ó Olha esse cenário Olha esse cenário, mano Olha que coisa linda Aí aqui são os campos de energia, né E tá fazendo alguma maldade com essa árvore aqui Por isso que ela tá desse jeito, né? Tem um negócio roxo ali E vamos lá Vamos pegar a espada Eu tenho poder Mano, olha essa transação Que coisa louca, velho Eu tenho a força Vamos lá Guys, aqui... Essa fase ficou muito gostosa de fazer Você pula pra cima E que você controla E você tem que destruir essas quatro setas aqui Os campos de energia Destruí um Pader pão Tranquilo Easy Bum Destruí dois Vou pra próxima aqui Não tem ordem, tá? Eu tô indo aqui porque Eu sou tonto mesmo Que boa Três E o último pra fechar Vamos lá, vamos lá Ó, a árvore... Ai, queria mostrar isso Eu esqueci de mostrar Boa, errei Ó, tem uma árvore ali, tá vendo? Que ela tá fechada Então se você for direto Você não vai conseguir destruir o negócio Calma aí Calma aí Calma Calma aí Calma aí Aqui, vai pra frente Boa, destruiu o negócio E aí abriu o negócio E aí abre o negócio lá E show de bola, tá? E agora a gente vai pra bola Só que... Eu vou até dar outra dica aqui, ó Tem gente que fica aqui, ó Fica horas, ó E fica quebrando E quebra, e quebra a bola E bate E fica batendo Dá 600 E 600 E 600 Mano, não Não faz isso, cara Não faz isso porque é o seguinte Essa bola tem 25 mil de vida Se você vir aqui com o botão direito, ó Já quebra ela insta Tá bom? Dica pra vocês que vão tentar ganhar Os 3.500 V-Bucks Pulou na fenda Pum Pega a última Rose E, ó Quando você pega a última Rose Eu sei, eu devia ter Não pego pra vocês verem Mas, ok, ó A gente já tá na sala GG Mas não acabou ainda Se você chegou até aqui Considere-se vitorioso Você terminou o mapa Até falando aqui, ó Se você chegou até aqui Tira um print E manda lá no meu Twitter Que é ArrobaDairPostenderLine Né, pra mim ver que você completou Tem um GG aqui Pá, uma sala GG bonita Só que tem o seguinte Lembra das Rose? Né Aqui é o portal Né E ali tem uma Olha pra você ver Tem uma planta mais mística ainda Olha que coisa linda E uma fenda no meio dela Se você pegar cada rosa Que você pega nas fases Acende esse foguinho Então se você pegar todas Vai acender todos os foguinhos E acendendo todos os foguinhos Esse tronco aqui Ele libera essa luz Ele tá falando uma seta Pra você entrar nela Você vem aqui Ela te dá uma tocha E com a tocha Você vem até aqui A única forma de entrar Você clica pra Burn Branches Queimar os galhos E aí olha o que acontece Queima os galhos E bum Abrimos a passagem Do level secreto Mano Olha que da hora E aí aqui O último level Mano É a coisa mais linda Do mundo Na verdade não é a coisa mais linda Mas tá muito legal esse level Pulando no meio da planta E voa lá Estamos no level secreto E aqui É a parte Que mano É uma das coisas Que eu mais gosto Nesse mapa Se liga só mano Pra você chegar até o final Né Parece Ah Derp Vou correr Vai vai Corre pra você ver o que acontece Aí ó Tá vendo? Teoricamente o que você tem que fazer aqui é o seguinte Olha só Aqui na direita Tem mostrando É como se fosse um Como que fala? Um enigma Entre aspas Tá? Você vê que tem seis Cinco pontinhos na esquerda E cinco pontinhos na direita São essas árvores Cada pontinho simboliza Essa árvore aqui Tá vendo? Três Quatro Cinco Cinco E aí é o caminho que você tem que fazer aqui ó Vou até a terceira árvore Pela esquerda E depois eu vou reto até a outra árvore Subo entendeu? Então você tem que seguir isso aqui ó Isso aqui é um mapa E aqui é um labirinto invisível basicamente assim Então vou até a terceira árvore Uma Duas Três Ali tá falando pra mim E reto até aquela árvore Então eu vou até a árvore Não morri Se eu vim pra cá eu morro Tá ligado? Se eu for pra lá eu morro Então eu tenho que seguir o mapinha tá? Aqui fala pra mim chegar até a próxima árvore Chego até a próxima árvore E vou até o meio Tem uma planta marcando aqui E aqui some o rastro e continua ali O que você tem que fazer aqui é simplesmente pular Pulou Você pega a moeda E voa lá Você completa o mapa Dessa forma Ó Eu completei em dezesseis minutos Com nove mortes Falando pra chuchuba com vocês aqui né Falando um monte Dando dica e tudo mais Velho vocês viram que tá muito easy Tá muito easy o mapa Então se você quer ter a chance de ganhar Treze mil e quinhentas V-Bucks Grava o mapa Posta aí um vídeo no YouTube aí Do mapa beleza E o melhor tempo Vai tá levando pra casa Treze mil e quinhentas V-Bucks Vocês tem até o dia Trinta e um A meia noite Pra concluir o mapa tá Eu não vou tá escrevendo nenhum detalhe Sobre o torneio no mapa Dentro do mapa Mas tá tudo escrito aqui Na descrição do canal Desse vídeo aqui Fechou? Então galera boa sorte Lembrando que tem vários easter eggs Escondido no mapa Valendo skin pro primeiro que achar Vou falar dica de um deles Um dos easter eggs Tá num lugar roxo Beleza? Então boa sorte aí E rapaziada Espero que vocês tenham gostado do mapa Joga aí Me fala o que você achou do mapa Me fala o tempo que você conseguiu fazer Pra completar o mapa E vou ficar muito feliz Em ver você jogando Inclusive vou até reagir Se a pessoa jogar em live Se você tiver fazendo esse mapa em live Manda pra mim no Twitter Pra eu poder ver e assistir junto Fechou? Então agora eu vou ficando por aqui Um abraço Um beijo Tchau Obrigado